Estudantes da Universidade de Pernambuco, Campus Mata Norte, fizeram um ato pela democracia na cidade de Nazaré da Mata. A passeata tinha como título a hashtag Ele Não. Aproximadamente 20 pessoas participaram do ato, onde houve panfletagem em apoio ao candidato do PT. O término da passeata foi na Praça do Estudante, na região central da cidade, com panfletagem e abordagens à população. Somos estudantes da Universidade de Pernambuco, de alguns cursos, em especial História, Ciências Biológicas e Letras, junto com alguns estudantes aqui da cidade, de colégios estaduais. E aí resolvemos sair à rua em favor da democracia, para falar os perigos desse governo fascista se chegar ao poder e falar cara a cara com as pessoas para entregar e mostrar a diferença, tentar conscientizar da forma que a gente pode, que é fazendo a diferença nas ruas. Então, vale ressaltar que o movimento é totalmente apartidário, a gente não está fazendo isso em prol de um partido, nem nada. A gente realmente quer mostrar para a população os perigos que a candidatura de Jair Bolsonaro traz para nós, enquanto nordestinos, enquanto negros, enquanto mulheres, enquanto LGBTs, de estudantes principalmente. E a gente sabe o perigo que pode representar para o nosso futuro, também para o nosso presente, que vê a onda ascendente do fascismo, já vários casos de agressão, assassinatos e atos homofóbicos, utilizando o discurso de ódio que Bolsonaro propagou e agora se tornou naturalizado. Então, é muito preocupante isso. E é por isso que nós estamos aqui, pelo PT, pelo poder, pela democracia e pela possibilidade de mudança. Apenas isso. A gente sabe que já se alastrou, como eu disse, o discurso, ele ganhando ou ele perdendo. As pessoas já se mostraram e aí os casos são reais. As pessoas estão apanhando nós, enquanto homossexuais, enquanto mulheres, negras. Nós é quem sofremos na pele. E aí, por isso, resolvemos sair nas ruas, falar cara a cara com as pessoas para ver se conseguem tudo.